Para sair de frente antes E acontece que você entrou na minha vida Num presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero quem em todas Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui E seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero vocês pra sempre pertinho Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade E sem você não quero mais ficar Não quero mais ficar Mas acontece que você entrou na minha vida Num presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero quem em todas Você seja guia Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Ai, bebê E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais Não quero mais ficar Vai lá pra jato, negão, tamo junto